Hoje foi apresentada uma nova linha de crédito para os empresários, como vai funcionar? Então, na verdade a Caixa com o Sindicato do Comércio, CDL e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Jundiaí estruturaram uma parceria de atendimento para levar a micro, pequena e média empresa, empresas com faturamento até 7 milhões e meio anual, até o máximo, o financiamento do FAT, o Fundo ao Trabalhador, que tem uma taxa muito barata, só que a acessibilidade desse projeto na Caixa ficou muito mais simples. Então nós criamos um hot site junto com a Prefeitura em que as pessoas, as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, poderão acessar, conhecer o produto, já fazer um link com o gerente, marcar a entrevista e já começar a desenvolver o projeto que nós daremos assessoria. E é uma linha de crédito que vai para o comércio, para a micro e pequena empresa, que tem uma taxa TJLP mais 5, menos que 1, menos que 1% ao mês. Prazo 60 meses para todo o comércio, toda a indústria e para o comércio e indústria ligada ao turismo, pousadas, hotéis, restaurantes, bares, empresas que locam van para turismo, 120 meses e com 6 meses de carência. Essa parceria já se iniciou, as empresas podem procurar agências da Caixa, mas a orientação vai ser dada com parceria com a Prefeitura Municipal de Jundiaí. É uma parceria que a gente, há uns 15 dias, está estruturando e já está aí à vontade, à disposição para todo empresariado de Jundiaí. O objetivo então é fomentar o comércio ainda? Isso, o objetivo é levar esse crédito mais barato ao comércio, à micro e pequena empresa, gerar emprego, renda, mas principalmente nesse momento de dificuldade econômica, dá condição a essas micro e pequenas empresas de reestruturar inclusive seu passivo econômico e de também poder pensar e investir e ter um auxílio no fluxo financeiro para poder trabalhar mais tranquilo e continuar conduzindo sua economia. É a operação mais barata do mercado hoje, é a mais barata. E nós temos bastante recurso e a gente, através desse piloto de Jundiaí, a gente vai procurar fomentar toda a região. Mas com foco na micro e pequena empresa e também com foco em auxiliar as pequenas empresas que trabalham com turismo na região, que tem um número muito grande. Tem um valor estimado aí que a Caixa está ofertando para os empresários? Tem, a operação é até 600 mil reais, faturamento da empresa até 7 milhões e meio e o importante, 60 meses para todas as empresas e para as empresas ligadas ao turismo, 120 meses e a taxa de juros, menos que 1% ao mês. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL